Olá, companheiros, eu sou o professor Pedro, professor de Filosofia, Sociologia e História da Rede Privada do Estado de São Paulo, e eu venho por meio desse vídeo expressar o meu extremo repúdio aos ataques sofridos por algumas entidades. O Diário da Causa Operária, a Ponte Jornalismo, os dois sofreram ataques cibernéticos, e o ataque promovido contra o jornal A Nova Democracia, que foi um ataque que vandalizou fisicamente a entidade. Sem contar que outras entidades também sofreram ataque, assim como os sindicatos dos trabalhadores dos Correios do Rio de Janeiro e São Paulo. Esse repúdio é para sinalizar a necessidade de uma luta prática, de uma luta imediata contra o fascismo e sinalizar a importância do fora Bolsonaro dentro da esquerda. Um grande abraço a todos e me solidarizo com todas essas entidades, essencialmente o Partido da Causa Operária.